Música Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Tirando de Ouvido, o programa mais incrível do YouTube brasileiro. Pelo menos no nosso canal do YouTube, eu sempre gosto de dizer isso para ficar bem claro. Eu sou Pedro Lopes e estou hoje aqui acompanhado de Mariana Sotter, Raul Mendes, Leandro Ferreira, Lucas Uchi, esse Dream Team da MusicDot. O que fazemos aqui? Tiramos uma música de ouvido. Se você está caindo aqui pela primeira vez, não se esquece de maratonar o canal, porque a gente tem um monte de episódios de outras temporadas. Então você que está aí do outro lado, apoie a gente com aquele bom joinha, se inscrevendo no canal. Não se esquece de comentar também se você gostou, se você não gostou, pode xingar a gente também. E logicamente, deixe a sua sugestão aqui de música que você gostaria que a gente tirasse, que a gente ouvisse aqui. Qual que é a música de hoje? Essa é a que a gente vai ver agora. Você está sabendo, eu não sei, porque eu estou gravando aqui. Então vamos embora, dá o play. Leandro conhece todas, pô. Não, eu não conheço, mas eu gostei da guitarra. Ele mandou um bom... Ah, conheço sim, Marina Senna. Ficou louco. Bom pra cacete esse disco, velho. Puts, muito bom esse disco. Gostei da voz. Gostou da voz? Bom pra caramba. Segura aí, segura aí. Bom, já deu pra perceber que nessa temporada nós estamos ferrados, né? Já deu pra sacar, porque reproduzir todas essas coisas... Deixa eu te contar o contexto. Vale a pena ficar gravado aqui o contexto, porque também tem uma coisa que tem a ver com discussão, assim, fundamental enquanto ser humano. Como é que eu descobri a Marina Senna? Ela foi alvo de ataques de haters na internet por ter ganhado o prêmio Multishow de melhor disco. Inclusive, esse disco realmente merece. É um disco muito bom. E eu fui ouvir por causa disso, porque eu falei... Mas pra que que foram odiar a menina que ela ganhou o disco? Daí a pouco eu fiquei sabendo que foi porque era pra outra pessoa ter ganhado, outro cantor... Era pra Beyoncé ter ganhado. Os fãs desse cantor foram atrás dela, encheu o saco lá e tal, não sei o quê. Então, tipo, teve uma coisa muito ruim nisso, né? E por outro lado, ela acabou ficando mais famosa ainda, né? Nesse caso. Você mesmo só foi ouvir por causa da coisa. Não adianta você odiar, você ficar bravo que ganhou e tal, porque o disco realmente é muito bom. Tô curioso. Adorei o nome da música, por supuesto, de Marina Senna. Eu não sabia o nome da música, mas... Vamos lá, eu vou colocar no comecinho de novo? Marina Senna, ou Banda Senna. Você viu que tem uma engasgada na guitarra que deixaram? É, trastejado. É de propósito. Ah lá, porque a segunda também é assim. Volta aí, volta aí. Ele começa ela no C bemol. Aí faz um Sol. Sol maior, né? Maior, eu não sei se é um sétimo, aí resolve não é menor. É menor. Então, mas esse Sol aí não rola uma engasgada que tecnicamente, sei lá, o pessoal morre de medo de acontecer isso gravando? Cara, mas tem tudo a ver com a voz dela, né? Então! É, mas então, vamos lá. Não é de propósito? Eu achei até que fosse erro, porque a gente quando tá tocando, às vezes engasga um dedo ali e fica... A parte boa de você ser o compositor, arranjador, é que não existe erro. Não existe erro. Você tá criando um ali... É, você quer colocar aquilo ou você não quer, né? É uma questão de linguagem. Mas assim, sobre a voz dela, só o que eu vi aqui, né? Primeiro que eu gostei, porque já é uma região boa pra mim. Aê, não vai trocar tão... Você vai gostar mais, você tem que ouvir esse CD, você vai gostar. Mas assim, o jeito dela cantar me lembra muito dessas mulheres da nova MPB, assim, tipo, Céu. Saca, enfim, que dá essa arrastada e com esse vibrato meio jazista, meio anos 50, assim. É interessante, né? Com voz de peito. Vamos ouvir mais. Muito bom, mano. Ele tem um negócio legal, ó, que ele faz o si bemol lá. E aí, na hora que ele vai pro sol, ele ataca o sol já, o baixo no sol, ele ataca o baixo no ré aqui. Não é? Faz o... Alô, Rafa do Top, ó. Putz, é legal isso aí. Que é o esquema bem... Sabe, o... Você comentou da voz dela, mas eu acho que... É que tem muita brasilidade no meio do caminho. Mas é isso a coisa um pouco Billie Eilish também, né? Tem, tem. Tem um negócio... A voz soprada, lista, assim, não sei exatamente o que é. O lance da Billie Eilish é que ela usa bastante suprovisidade pra ficar pertinho, aquela coisa assim. Mas eu acho que o que você tá achando da meio Billie Eilish é... Primeiro que você vê que você não tem notas super precisas, lindamente. Ela faz um glissando, ela canta assim. Tudo brincando, assim, né? Você não é super preciso. Que nem quando você vai a uma cantora de R&B, quando ela faz o melisma super rápido, você escuta todas as notas assim, papá, tudo no lugar, né? Aqui a proposta é outra. Então você brinca, né? Você desliza. Mas eu acho que o que você tá vendo também próximo da Billie Eilish é esse vibrato aí. Esse vibrato que é super característico, lento. Você vê a nota balançando, assim. Legal. Legal. Gosto, gosto. Cara, que solução, hein? Gente, olha que solução genial, né? Porque você viu como ela sobe no refrão, né? A voz, né? Ela vai lá pra cima. Pra você não perder o clima de... Que tá tudo meio abafado, tudo meio lounge e tal. Se não a voz dela ia parararara, eles colocaram um puta filtro, né? Como se ela tivesse lá longe cantando. Que é pra continuar mantendo o mesmo... Pô, genial. Mesmo clima, genial. É genial. E mais uma vez, parabéns à produção brasileira, né, cara? Yuri, Yuri, uma palma para a produção brasileira. Desculpa, mas estamos precisando disso aqui, ó. É orgulho, orgulho nessa produção brasileira. Vamos dar nome aos bois, porque eu escutei a entrevista e escutei o nome do produtor. Yuri Rio Branco, parabéns pelo trabalho. Memória de elefante, velho. Salmas pra sua memória. Gostei que você colocou um holds, cara. Tem gosto na música, assim, né? Tipo, a galera tá fazendo com... Vou colocar esse hold agora, agora vai essa caixa, agora sua voz vai... Coisa fina, né? Coisa fina. Isso é gostoso de ouvir, né? Vou levantar mais uma bola, então, porque eu e o Raul só falamos de harmonia, né? Vou falar sobre isso. Eu achei a solução... Não é comum, porque justamente a gente tá em Ré menor. Então a gente tá baseado em três acordes. Ré menor, si bemol maior e sol maior. O acorde de si bemol e o acorde de sol, eles aparecem muitas vezes no contexto de Ré menor. Só que não nessa combinação. Essa combinação não é tão comum. Você vir de um si bemol... Porque soa quase como se estivesse fazendo uma passagem quase que diminuta, ali, alguma coisa do gênero. Isso daí é Michael Jackson, né? Putz, é... Mas não é uma coisa que eu ouço tanto rolar. Não nessa ordem, assim, sabe? Porque justamente acaba brincando com um Ré menor natural e um Ré menor dórico. Ali é uma mistura imediata entre dois modos e depois resolve no Ré menor. Então eu achei genial, porque pra melodia não atrapalha em nada, quem teve essa ideia abre o arranjo, né? Esse sol, ele abre o arranjo de um jeito bem legal. E por que que não atrapalha em nada na melodia? Porque a melodia está fazendo a pentatônica, como sempre, né? E é legal, porque a melodia na pentatônica, você pode repousar em qualquer lugar que vai dar certo, né? E justamente não tem nem o sino e o Si bemol, que essa seria o meio modal mesmo, né? Esse lance do dórico aí, do... Porque poderia simplesmente ser o Ré, porque a primeira vez no começo lá, eu achei que ele fazia o Si bemol e depois ia direto pro Ré, né? Porque, enfim, em casa as notas e tudo mais, mas realmente o Sol é tipo... Ele abre o arranjo, acho que é esse que é o arranjo, porque a gente... Suspensão, tipo... A gente está acostumado a fazer groove entre Ré e Sol, claro. Quando você faz isso, você não sente, esse Sol passa o batido, né? Na hora que você vem com essa... Não, eu estou numa tonalidade. Opa! Não, fui para outro modo. Né? Dá uma... Uma brilhinha. Mas vamos lá, vamos nós. Bora. Essa é a Thriller. Sim, sim. Eu vou dizer uma coisa, tocar isso aqui ao vivo tem que tomar cuidado com esse beat, hein? Tem que acelerar isso aqui, é um, dois, hein? Não, você acha que eu acho mais difícil de errar esse andamento, porque eu acho mais difícil de errar esse andamento do que tocando algo mais rápido. Sim, com certeza. É difícil segurar. Não, eu acho mais difícil de errar. Eu acho mais fácil de segurar esse tipo de coisa. Ah, entendi, só foi no contrário. Porque você está curtindo a música. Às vezes quando a bateria está servindo de metrônomo para gig, fica... Tem... Ramba, vamos aí, todo mundo... Samba, mano. Você não se conecta, né? Aí você não consegue... É, não, tocar samba é difícil. É uma baita emoção, mas está sempre para frente. Isso, eu acho que também para baterias que curtem esse lance do funk, do soul e essas coisas que são bem para trás, não o caso do funk, mas eu acho mais fácil, porque está todo mundo segurando a mesma vibe, sacou? Diferente de todo mundo olhando para você e falando, essa é a hora, essa é a hora. Eu acho que justamente o bateria fica segurando todo mundo, porque todo mundo vai querer adiantar isso daqui, ainda mais porque está tudo no contra, né? Sabe onde eu fico à vontade? Nessa música, no baixo. O baixo é quem vai dizendo para mim, assim, onde está rolando. Por isso que eu estou falando, o baixista corredor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um detalhe, já que ele falou do baixo, mais uma vez aquele negócio de, ah, tríade ou tétrade no shape tradicional fica feio, é coisa de iniciante. Essa frase aqui é tétrade de ré menor. E ela serve perfeitamente para a entrada de tudo que tem na música, no verso, no refrão, é tétrade de ré menor, aqui, ré, fá, lá e dó, para entrar no si bemol. Tem um lance que você fala muito no curso, que eu acho que o importante não é só a nota, né? É porque o baixo está muito ligado ao ritmo. Exato. Então, para você fazer um negócio funcionar, ah, tocar tétrade ou tríade funciona ou não funciona, depende, você tem um outro interesse, você está virando um interesse ritmo com burro, 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 burro. Exatamente, ela entra ali no tempo 3 e 4, essa frase fica, para no 1 você já chegar no si bemol arrebentando. Tipo, ela puxa esse... Perfeito. Bora. Gente, vamos parar com essa idiotice, né? De coisa de iniciante. É, exatamente. Música é música. É, e uma coisa que a gente aprende no começo, digamos assim, a gente aprende o shape tradicional da tétrade menor, com sétima menor, no começo da nossa jornada, mas para você fazer ela ficar bem, soando bem, é muita experiência, é musicalidade total. Bora. Ó, secou tudo. Música 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 Menina, que frase longa, não respirou. Música Parece que tem um órgãozinho no fundo, né? Bem só segurando. Parece que tem uma voz dela um pouquinho mais baixa, assim, com um phaser, bem agudinho. Boa. Música Ah, não, é um synth. Música Então é a sala. Música Música Nossa, você é louco, olha a ritmita. Música 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 Respira. Música 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 Essa menina não respira. Que maravilha. Eu falei que tinha um hose, mas acho que não é hose, não. Acho que realmente é um synth bem fechadão e tal. E tá usando o pit band o tempo inteiro. Tem um monte de... Tem umas frases todas, né? Aí vem de baixo mesmo, né? Não é subindo e descendo. É a proposta, né? De fazer o glissando escorregado. Sabe o que eu fiquei muito feliz? Conexão total com a voz. Música Música Tem muita coisa... Acho que bateria não é acústica, com certeza. Ah, mas por que a gente chamou o Lucas, né, mano? Não tem nenhuma música com batera, mas... Nem batera nem baixo, né? O Denis está de perseguição com a bateria. Mas sabe o que eu acho muito louco, assim? Começou parecendo uma banda de garagem, né? Com aquela guitarra. É. E aí o meu ser desanimou. Onde que é essa garagem aí? É um punk rock, né? E aí quando ela começou a cantar e as coisas começaram a acontecer, eu falei, mano, que música... Robô, tipo assim... A música, ela tem uma coisa de te pegar e você vai curtir. E você não consegue não curtir. Eu não ouvi a letra, eu não consegui prestar atenção na letra. Mas muito provavelmente é aquele tipo de música que você ouve no fone e se amarra na letra e curte. E é o tipo de música que toca na balada e você vai dançar e vai curtir também. Porque... Baita musicão, cara. Pelo que eu entendi, eu não prestei atenção na letra inteira, mas no refrão é tipo, ela está dando ideia a uma pessoa. É. Ele está falando, ó, estou aqui, e aí? Já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Só você não sabe, cara. Qual é o nome da letra? Ou menos, eu sei, né? Por supuesta. É justamente... Por supuesta. É. A música é legal. Vamos lá, tem mais 30 segundos. Acabou? Imagina agora? Eu queria falar uma outra coisa. Eu acho tocar lento muito mais difícil do que tocar rápido. Mas eu acho que tem uma coisa nessa música, em algumas músicas lentas, que é o elemento em que você usa. É isso que eu devia ter dito antes. Esse elemento de chimbau... Ah, ele ajuda pra caramba. Ah, isso. É igual gravar uma música muito lenta e você põe o metrônomo dobrado, entende? Sim. Então você tem um elemento que te segura. Então, é mais difícil se perder quando tem esses elementos... Não é tocar Barry White, né? Tocar Barry White é difícil. Chimbau em cocheio é tocando em 56 BPMs. Agora, quando tem esse monte de elemento de chimbau e de outras coisas da música, facilita muito pra tocar. Vamos ver. Ó, eu acho que a gente já falou pra caramba. Vamos tocar? É. Vamos ver? Bora. Bora. Eu já deitei no teu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela, viva a tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e ponha os pés nessa viagem. Eu já deitei no teu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Viva em tela, viva a tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e ponha os pés nessa viagem. Viva em tela, viva a tela, viva a tela, viva a tela, viva a tela. Viva em tela, viva a 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 tela.